Fala galera, muito boa tarde, sou o Pedro da Partiu Arraial, estou aqui em Arraial do Cabo, mais especificamente na Praia dos Anjos, e estou aqui com o Ícaro, fala Ícaro, beleza? Galera, a gente está indo agora para a Praia Brava, a gente vai fazer a trilha 2 agora, topzera, o dia estava lindo, amanheceu lindaço, não é não Ícaro? É o topzera né? Ícaro veio no estilo agora, fazer a trilha, estava um solzão danado, aí eu falei assim, agora eu vou ligar a GoPro e vou fazer o vídeo, o que aconteceu com o sol? Adivinhe, ele sumiu, danado, está cinza agora aqui, isso tudo é perseguição contra a minha pessoa, mas relaxa, que daqui a pouquinho esse sol vai aparecer de novo, a gente vai fazer umas imagens tops. Estamos aqui na Praia dos Anjos, ponto de partida, seguindo em direção à Praia Brava, lembrando que a gente estava lá na nossa suíte, ali no condomínio, que fica pertinho da praia, 25 metros da Praia dos Anjos, e a gente saiu dali, e agora está indo em direção à Praia Brava, passando aqui pela orla da Praia dos Anjos, beleza? Só passando aqui em frente a um condomínio também que está sendo construído aqui, passando aqui agora na frente, é uma orla topzera, bem tranquila para a galera curtir aí, andar de bicicleta e rodar por aqui, top demais. Nessa então partiu Praia Brava, trilha 2, vamos nessa. Bom, isso aí, continuemos, aqui ó, o condomínio que eu falei com vocês, fiquem em frente à Praia dos Anjos, é esse aqui, ó, esse condomínio é topzera, tem uma piscina aqui, irada, e fica de frente para a praia, ó, que é a praia aqui, ó. Praia dos Anjos aqui, a Praia dos Anjos é de onde sai os barcos, tá? Os barcos saem daqui, da Praia dos Anjos, então fica bem mais fácil para vocês curtirem o passeio, né? A gente vai mais próximo daqui, não precisa andar de carro, não precisa pegar carro para fazer nada. E uma dica também legal para você que está vindo para a Raial, que acha que vai precisar de carro para ficar se locomovendo, não precisa, beleza? Você não precisa de carro, você pode ficar de boa no seu condomínio, na sua residência lá, onde você estiver alugado o lugar, fica tranquilo, você não vai precisar ficar, ou tranquila, não vai precisar ficar pegando o carro para se locomover. Deixa o carro guardadinho na garagem e usa Uber. Aqui é a Raial tudo muito curto, muito pequeno, então pega um Uber, vai até um lugar, vai até outro, só pagar 5 reais, 10 reais de Uber, melhor não ficar pagando 20 reais de estacionamento em cada parada sua. Você vai morrer no dinheiro, além da gasolina, né? Ou estresse, alguém arranhar seu carro, alguma coisa, ainda mais gente que vem com carro alugado. Ó, vou te falar, passei por cada situação aqui de ver gente chorando. Carro alugado, amigo, dá um arranhãozinho, a seguradora vem, ó, arrebenta, beleza? Então veja o carro alugado, guarda ele bonitinho lá na garagem, fica a dica aí, e anda de Uber por aqui, show? Valeu então, estamos juntos, vamos embora, vamos nessa. Vamos seguindo aí, Icaro, com seu estilo inconfundível. A garoa, não é essa? Galera, esse hotel aqui, ó, é um hotel da Marinha, hotel Resurgência. O hotel é top, é um dos mais antigos, eu acho, um dos hotéis mais antigos de Arraial. Ilha da Marinha, tem uma galera brava aí quando vem. Hotel bacana pra caramba. Tem uma estrutura bem antiga, né, mas assim, é bem legal. E fica de frente pra praia. Ok, bacana, vamos atravessar aí, cara. Vamos atravessar então. Bora, olhando para os lados, começa. Deixa eu começar a trilha lá no final. A gente começa a caminhar lá, mas aqui a gente já tem uma noçãozinha de como que tá, né, do tempo pra lá. E aí, ó, as embarcações aí paradas. Hoje o passeio de barco, ele tinha sido cancelado, né, porque tava marcando muito vento, mas agora o passeio foi liberado, as embarcações todas ali ainda. Muita gente não teve tempo de remarcar, né, de reagendar com seus clientes. Infelizmente teve que cancelar o passeio, mas inicialmente já estava cancelado. Aí, vai fazer o quê? Não deu ruim. Bom, chegamos, vamos começar a nossa subida agora, a Praia Brava. E é isso aí, se anima? Aí, ó. Começou a escadaria, vamos nessa. Se mora que a maré aparece que tá seca lá ainda. Se tiver sequinha, a gente vai conseguir ver a praia toda. Tem essa dica lá também, né? Chegou na Praia Brava e pegou a maré cheia, aí a praia some, mas a maré tá seca, a praia fica aparecendo. Dá pra fazer aquelas fotos tops. Tomara que a gente consiga pegar a praia tranquila lá. Show? Vou indo na frente aqui então, Ícaro. Tinha que fazer que eu puxo também. Tá vendo ou não? Deixa eu ir embora. Vamos lá. Vamos nessa. Aqui é a parte mais complicadinha da trilha. Passar essa parte aqui, fica mais suave. Aí tem integrado ali em cima. Aí, ó. É isso aí que mata a gente de susto. Até eu que venho aqui sempre. Quando acontece isso, eu morro de susto. Vamos subindo. Pronto. Chegamos na parte de degraus. Melhor. Aqui dá pra ter a noção da vista, né? Olha isso. Top, né? Lá em cima vai ficar mais bonito ainda. Olha isso. Vamos nessa. Vamos continuar essa subida. Aí. Simbora. Vou botar logo lá em cima. Não vou aguentar, não. Bom, chegamos. Subimos. Olha isso, mano. Olha quem subiu. E olha que vista top. E aí, tá vivo? Sim, sim. Vamos nessa. Vamos continuar, então. Nossa trilha. Abra é brava. Lá embaixo das casas gregas, ó. Lá no final. Aquelas casinhas brancas. Tá ligado, né? Galera que curte aí. Dá outras fotos lá. E aí, o sol voltou, hein? Olha o sol. Tá rasgando agora. Só porque eu critiquei. Tá rasgando agora. O lombo aqui tá... Aí. Tá doendo já. Perdi até o fôlego. Aquela subida ali é cruel. É a primeira também. Depois é... Não, é só aquela primeira subida. É só aquela primeira subida ali. Ah, ainda tem mais. Que cansa. Depois as outras subidas ficam mais suaves. Mas aquela ali é a que faz você querer continuar ou não? É a mais incrível. Você pensa. Ou eu largo aqui ou eu continuo? Tá ligado? Vamos embora, então. Vamos nessa. Só continuar agora. Ai, meu pai. Bom. Andando pela trilha. Nós vamos. Simbora. A gente pegou um pouco de fogo, ó. Teve um período que tava tendo muita seca. E aí... Galera que gosta de... Tacar fogo na mata. Você aproveita, né? Pra limpar o terreno aí, ó. Aí faz essas maldades aí. Tá vendo? Mas vamos nessa. Bom, agora abriu um sol, meu amigo. O sol tá estalando. Essa é uma caixa que tô... Cuidado aí, Ícaro. Vamos nessa? Não, tô de boa. Tô de boa. Simbora. Vamos lá. Subindo e prosseguindo. Vamos lá. Subindo e prosseguindo. É isso aí. Galera, eu tô falando pouco. Porque eu tô sem ar. Mas agora eu juro que acabou. Agora é só descida. Vamos nessa. Olha a vista também daqui. É lindo, né, cara? Ai, simbora. E aí, simbora. Aqui, gente. Pessoal, a gente tá andando aqui pela trilha. Eu queria só filmar vocês aqui. Uma pousada chamada Pousada Tanto Mar. Ela fica aqui, ó. Bem próximo da Praia Brava, tá vendo? É uma pousada, sim. O pessoal que me pergunta sobre pousadas, né? Aqui no Pontal da Atalaia. Eu vou dar o conselho dessa pousada aqui. Usar ela como referência. Para as casas no Pontal da Atalaia. O Pontal da Atalaia é um morro bem afastado. O acesso não é fácil. Tem que ter carro. E, assim, pra chegar aqui é difícil. Então, se você vem pra cá pra se hospedar em Arraial, aqui no Pontal da Atalaia, quando for subir pra sua hospedagem, leva tudo que você precisa. Remédio, tudo. Porque descer aqui pra comprar uma margarina, pra comprar 500 gramas de queijo, tá lascado, entendeu? É brabo. Então, subiu aqui pro Pontal, vai ficar nas casas gregas, vai tirar onda lá, leva tudo que você precisa, entendeu? Porque é difícil até ir de entrega, delivery, essas coisas. Porque o acesso é muito complicado. A rua é muito escura, ainda mais em dia de chuva, né, que começa a patinar. É complicado pra caramba. É muito bacana, tirar onda. Só que o acesso não é fácil, não. Você não consegue daqui. Ah, vou lhe curtir uma noite e a gente voltar. Cara, é difícil. Andar por essas ruas aqui à noite é complicado. Tá bom? Então fica a nossa dica aí. E agora simbora. Curtiu, Icadu? As dicas? A gente tenta falar pra galera ficar ciente, né? Porque às vezes o pessoal vem lá da casa do caramba. Ah, quero ficar nas casas gregas. Aí acha que vai tirar onda aqui? Tirar onda você tira. Vai tirar onda de rico. Né não? Ninguém nem vai saber o boleto sem pagar, parceiro. Vai tirar onda danada. Só que... É longe pra ter dela. Então vem com o seu carro. Não fica a Mercedes e Uber não, porque você vai ficar na mão. Porque o Uber não sobe. E... Só o transporte assim já combinado. E o cara vai cobrar um dinheiro. Fechou? Vamos nessa. Simbora. E vamos pra trilha. Aqui ó. Já dá pra ouvir o barulho da água já, ó. A água tá ouvindo? Tô ouvindo. Ó. As ondas já. Você consegue ouvir o barulho das ondas. Ó que legal. Opa. Vamos embora. Vamos nessa. Aí ó. Sai a brava. Tá lá. Tem uma partezinha de areia. Tem um pedacinho de nada de areia, mas tem. Não chegou lá pra gente ver qual é. Show de bola. Cheguemos. Agora é só descida aí, Caruco. Relaxa. Agora é só descida. Olha lá a areia lá. Pô, beleza. Pensando na preocupação que eu tava tendo aqui. De chegar aqui. E pô. Não ter areia, não ter faixa de areia. É dolorido. Acontece várias vezes aí. A gente vem pra cá e fala. Ó galera, vai ter faixa de areia não. Mas. Visual é top. Visual é top de ela. Tá vendo lá, Icaro? Ah, faixa de areia lá. Com trajinha lá no pentinho. Pra na maré dar uma secada já parece melhor. Vamos até lá. Simbora. E essa escadaria de pedra aqui, eu acho ela mais bonita do que aquelas escadarias de madeira lá das prainhas. Eu acho ela bem mais bonita. E de vez em quando a prefeitura vem e dá uma limpada, né? Tira esses matos e tal. Aí que ela fica maneira mesmo. Recentemente eles vieram aí e dar uma limpada na geral nela. Mas o mato volta a crescer de novo. Na época era pandemia então, cara. A trilha tava totalmente coberta. Ficou tenso o negócio. Mas é maneiro. É caminhada boa pra caramba, eu gosto. Fora que, pô, contato com a natureza, né? Pelo menos tudo aqui, esse verde todo aqui, ó. Olha isso. É muito legal. Show? Vamos descendo então. E aí, Icaro? Tudo certo aí? Tudo. Tudo dominado. É muito bacana, né? Eu sempre falo pra galera isso, que a trilha é um pouquinho puxada, mas o contato que a gente tem com a natureza é muito bacana, né? E nos meses entre maio, junho, julho, agosto, né? Entre maio e agosto, a gente tá andando por aqui e daqui a pouco aparece uma baleia ali na frente, passando assim. Cara, a primeira vez eu queria vir, né? Temporada baleia. Na temporada dela, eu tava acompanhando o Instagram. É. E aí ainda tem camisa ainda, hein? Tem camisa temporada baleia ainda, hein? Se quiser, chama a gente no direct. Tem algumas camisas. São poucas camisas da temporada da baleia, mas ainda tem. A camisa ficou top. Topzera. Temporada dela é de agosto, né? É. É maio, junho. Maio começa, né? Ah, sim. Aí junho bomba, julho, acabando com tudo. Agosto já começam a sumir. Esse ano, setembro, ainda tinha alguma coisinha ainda. Início de setembro, sabe? Entendi. Mas elas bombam. É julho, agosto. Elas direto. Junho também, né? Junho aparece bastante também. Baneiríssimo. Topzera. Olha isso, cara. É uma vista incrível. O legal que eu tava falando é porque a praia, o acesso é bem inóspito, né? Só quem conhece mesmo pra ir até lá. E quando a gente chega na praia, se a gente ficar ali, ó, naquela entradinha ali da praia, mais escondido, né? A gente consegue ver com mais facilidade quem tá chegando. Mas a gente daqui não consegue ver quem tá lá na praia. Então fica essa esconderijo, entendeu? A praia fica mais ali, ó, recuada. Entendeu? Então quem tá lá consegue ver quem tá descendo. Mas quem tá aqui não consegue ver quem tá na praia. Entendeu? Isso que é maneiro. É o diferente, né? Agora eu vou fazer um vídeo aqui pra galera do Instagram. O Instagram daqui a pouco tá me matando aí, né? Pedro, foi alguma coisa aí. Vamos nessa. Vou mostrar aqui pra galera do Instagram. Vamos lá. Vou filmar. Fala, povo do Instagram, beleza? Tô aqui com a galera do YouTube. Falando também sobre a Praia Brava. Eu tô aqui na Praia Brava. Tá aqui o Ícaro aí. Fala aí, garoto. Beleza? Galera, a gente veio fazer a trilha 2 da Praia Brava. Tô filmando aqui ainda. Pra galera do YouTube, galera do Instagram. Prazer. Show. Seguinte. Se liga na praia. Se liga na praia. Tá linda. Tá um diazão topzera. Ó. Vou filmar por aqui. Mostrar aqui o visual pra vocês. A trilha 2, que é muito top. E a praia tá aparecendo, ó. A Praia Brava tá lá aparecendo no finalzinho lá, ó. A gente vai conseguir chegar lá na areia. Vamos lá. Vamos lá chegar lá. Fizer umas fotos tops. Simbora. Vamos nessa. Bom, galera do YouTube. Já conheceu a galera do Instagram. Muito prazer. Simbora. Mas dá bom. Vamos nessa. Tava falando aqui com o Ícaro agora. O Ícaro falou que... O Ícaro disse que me segue no Instagram. E também segue a página no YouTube. Eu achava que não. Eu achava que a galera que me conhecia no Instagram não ia pro YouTube. Por quê? Ah, vou saber como é que é a Rael lá. Como é que tá a Rael. Pô, o cara posta todo dia no Instagram. Vou ficar indo lá. Mas ele falou que não. Ele ia lá no YouTube, viu os vídeos. Lá tá o dia. Olha como é que foi o passeio. Ele via tudo. E olhava e já sabia mais ou menos como é que funcionava os passeios. Sabia mais ou menos como é que era. Os horários de saída. Falei, opa. Essa eu não sabia, hein. Eu achava que eu tava atingindo públicos diferentes. Na verdade, a galera do Instagram também gosta do YouTube. É isso mesmo? Então, show de bola. Vamos saber. A galera do YouTube não vai pro Instagram, não. É difícil. A galera fala, ah, eu te achei no YouTube e te chamei logo aqui. Falei, opa. Ninguém vai pro Instagram. A galera do Insta vai pro YouTube também. Show de bola. E você já acompanhou a gente aí no Instagram também? Vai pra lá, hein, cara. Segue a gente lá. Vamos nessa. Simbora. É isso aí, gente. Praia Brava. Essa escada aqui, ó. Ela termina ali, né? Aqui na frente dali. A gente volta a ter um pedacinho de trilha. Isso também é bem tranquilo. Pra você ter noção, eu não recomendo. Sempre peço um tênis, tá? Mas o Ícaro veio, ó. Fala aí, Ícaro. Veio de chinelo, né? É tranquilo, Ícaro? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Assim, o ideal seria de tênis. É, o sapato. Mas esqueceu, veio do Rio direto pra cá. Gente, o Ícaro veio pra poder ver o show do Coldplay. Coldplay. Sabe o que é Coldplay? Fala aí. Fala pra quem não conhece o que é Coldplay. É a melhor show do mundo. É a melhor banda do mundo. É o que dizem, né? A melhor banda do mundo. Obviamente, depois da Shakira e do Calypso. Sacanagem. É a Coldplay, ele veio. Aí cancelou, né? Não só você, né, Ícaro? Uma galera, né? Galera, geral. Uma galera. Ícaro falou que tava num avião, indo pra cá. Falou que todo mundo do avião tava comentando. Ah, aquele show do Coldplay e tal. Mas foi cancelado. Mas a galera veio pro Rio assim mesmo. Compareceu aí. O Ícaro aproveitou que tava lá no Rio de Janeiro. E deu uma esticadinha até aqui a Arraial. Pra fazer essas trilhas aqui. Conhecer esse paraíso. E graças a Deus, ele pegou um dia topzera. Mas é isso aí, tá vendo? Vem fazer um show. Vem curtir um show pro Vitor. Tem em Arraial. Então dá uma esticada aí se você que tá no Rio. E tá fazendo outra coisa em algum lugar aí perto. Cai pra cá. E daqui ele vai... Já dei uma dica pra ele. Ele vai pra Búzio, não, Ícaro? Pra Búzio. Vai conhecer Búzio. Falei pra ele, Ícaro. Se tu sair daqui da trilha e correr pra Búzio, tu pega um porro do sol top lá em Búzio. Na Rua das Pedras. Vai tirar uma onda. Fotografar lá. Vai tirar uma foto top. Ele vai fazer o quê? Vai pegar a dica e vai meter o pé lá pra Búzio. Show? Então vamos nessa. Chegando na Praia Brava. Galera, essa parte aqui é a parte mais complicadinha pra quem vem sozinho, tá? Pra quem vem sozinho, isso aqui não é muito legal, não. Você pediu pro pessoal, cara, vem sozinho, fica por aqui mesmo. E eu nem filmo a parte da gente chegando lá na praia. Já filmo já direto lá. Por quê? Porque sempre tem engraçadinho que quer ouvir as dicas, né? E ver os vídeos. Ah, eu vou sozinho. Cara, vai dar ruim. Nem sozinho, não. Tem vários guias legais aqui pra você fazer uma trilha maneira. Vem até pra Brava conhecer. Tem várias dicas legais aí pra você pegar, além dessa trilha, desse pedaço aqui. Chegou até aqui, dá uma parada por aqui, fica tranquilo, faz um chimarrão por aqui, beleza? Mas não tenta chegar na praia não, tem o auxílio de alguém que conheça mesmo. Mas não pode dar ruim. Show, já vi? Vendo acidentes ruins aqui. Galera que não conhece, quer passar por uns caminhos que não sabe. Aí vem aonde e pá. Show? Vamos embora, hein? Não sei, não vou fazer as fotos daquela pedra lá. Depois a gente segue lá pra praia. Vamos nessa. Show de bola. Agora o Ícaro vai lá, galera, pra poder eu fotografar ele. Vou tirar umas fotos pegando aquele ângulo lá na pedra lá, ó. Aquela pedra aqui, leandona lá. Aí daqui, na posição que eu fico aqui, eu consigo tirar umas fotos legais. Quando a maré tá mais seca, a gente consegue fazer umas fotos mostrando mais, né? Mas daqui já dá pra ter uma noção legal de como que vai ficar, né? Bom, chegamos do outro lado. Já chegamos. Vamos lá por uma parte ali que é mais complicadinha. E eu sempre falo com a galera, né? Eu oriento a galera a não vir sem um guia, sem alguém que conheça o local. Porque pode dar ruim, beleza? Vamos lá. Quando a maré tá bem baixinha, a gente desce por aqui, ó. Vai direto por aqui, desce ali na areia seca. Não, quando a maré tá seca... Desculpa, eu tava falando do bacinho da galera do YouTube. Quando a maré tá seca, a gente vai por aqui, ó. Por esse caminho, entendeu? Passa por aqui e vai pra lá. Mas como a maré hoje tá tão cheia, né? Então a gente não vai... Não vai por aqui não, vai por cima. A maré tá bem, bem mexida, né? Tudo bem mexido. Não sei nem se você consegue ouvir direito a minha voz por causa do barulho das ondas. Não dá pra ouvir muito bem, de repente. Eu vou até falar um pouco mais alto aqui, pra vocês ouvirem. Mas a maré tá bem cheia, as ondas estão subindo, tá vendo? A gente vai dar um cheiro lá pra gente ver o outro lado e ver a praia. Por isso que eu não poder conhecer a Praia Brava. Mesmo que um pedacinho a gente vai conhecer. Vamos por cima aqui. Tá bem segura pra gente poder chegar lá e ver a praia. Isso é topzera. Legal? Começa. Bom, vamos subindo. Vamos chegando aqui já, ó. Olha que coisa linda. Vocês vão ver agora. Pedacinho de praia. Nossa, tem praia ali, cara. Olha que legal. Ali, Carol. Tem praia. Olha lá que lindo. Praia Brava. Topzera, né? Legal, gente. Olha isso. Praia Brava. Bom, galera. Chegamos na Praia Brava aqui, como vocês podem ver. Fizemos as fotos agora pra aí o Ícaro aí, ó. Ícaro, e aí? Quase corremos o risco de vida, mas conseguimos fazer fotos, né, Ícaro? Conseguimos fazer as fotos e elas ficaram topz. Olha a praia. Como é que fica? Tem gente que já veio aqui, infelizmente, não conseguiu ver essa faixa de areia linda aqui. Geralmente, tem mais praia, né? A gente mantém mais praia aqui. Infelizmente, hoje, tem só esse pedacinho curto. Ali fez a foto lá de cima. Ficou topzera. E é isso. Quer fazer trilha com a gente? Chama no direct, vai lá no Instagram e fala com a gente. Vou deixar aqui o perfil pra vocês do nosso Instagram. Telefone pra contato, chama a gente, vamos fazer uma trilha top pra conhecer a Praia Brava. Uma praia que fica bem afastada do centro, né, dos grandes pontos turísticos. É uma praia maravilhosa. Tem muito contato com a natureza e é bem legal. Dá pra fazer uma caminhada tranquila. Vendo muito verde, vai dando papo legal. Conhecendo um pouco sobre a chuva, a cidade do lugar. Porque a Arraial é top demais e é tudo de bom. Valeu? Um abraço, segue nós no Instagram e segue a gente também aqui na página do YouTube. E indica a gente pros amigos e também pros inimigos. O que importa é que a gente suba de seguidores, beleza? Valeu, fala pra sogra, pra todo mundo. Um abraço, tamo junto. É nóis.